E o Barreiro? O Barreiro fica no município de São Cristóvão. A matéria agora. Jardim Universitário São Cristóvão, localidade conhecida como Barreiro. E depois das chuvas, realmente está um Barreiro, esta comunidade. Olha só a situação de acesso às condições da estrada, do principal acesso. Esta rua está pavimentada. Já esta outra, olha só, as poças d'água nesse momento não chove, por isso mesmo as casas não estão sendo afetadas. Nós estamos aqui na rua do Barreiro. Vejam só as condições de tráfego para as pessoas que moram na localidade e que têm carro. Está muito difícil o acesso para essas pessoas. Imaginem um pico de chuva, como essas comunidades aqui ao redor não sofrem. Nós estamos aqui atrás do colégio Armindo Guaraná, uma comunidade ilhada. Olha só a situação. Muita água, água por todos os lados. E agora nós vamos ouvir a população, porque várias casas aqui foram invadidas. Algumas têm até essa calçada alta para evitar que a água invada, mas outras não. Apesar de ter feito uma calçada, aumentado o ponto, vejam só o que aconteceu aqui nessa casa. Posso entrar? Pode. Deixa eu ligar a luz aqui, fica melhor. Entra aí, Guarani, por favor. Olha, gente. Isso aqui é água. Toda a casa... Está tudo inundado aqui, mostra só. Olha. A água, a casa totalmente inundada. Eu estou na cozinha dessa casa aqui e agora nós vamos para o quintal. Vocês não dormiram em casa? Não. Foram para onde? Dormi na casa da minha mãe. Tem filhos? Não. A situação aqui pegou dessa vez, não? Pegou. Já aconteceu isso antes? Aconteceu tem um mês atrás. E agora novamente? E agora novamente. Aqui é a situação do Barreiro. Felizmente, é o que está acontecendo com a gente, que ele fez esse trabalho aqui, mas não limpou aquela parte dali, se limpasse aquela canal todinha, não tem acontecido. Você está falando a canal lá atrás do Armindo Guaraná. Essa é a canal principal, porque aqui é um começo, mas lá para frente tem o seguinte, todo mundo perdeu seus móveis, a casa está um palmo de água, perdeu geladeira, principalmente eu que perdi tudo. Tanto eu que estou ofendido, bem assim a população. A população agora está pedindo de reforço da aprovação pública e ajuda, né? Porque muita gente ali chega a dar dó. Olha só a situação, isso aqui é tudo casa. Muitas casas. Resultado, todas elas inundadas. Todas elas inundadas e os moradores, alguns estão fora de casa, nas casas de parentes, porque a situação é pior a cada dia que passa. Nós estamos aqui exatamente atrás da Sergipe Tech, entre a Sergipe Tech e o Colégio Armindo Guaraná e a Universidade Federal de Sergipe. E é essa situação aqui. Aqui acontece de tudo. Aonde quiserem fazer uma casa, é só chegar e fazer e pronto. Faz no meio dos canais. Do lado de lá, na entrada do conjunto, aonde acumulava água, estão botando aterro. Então, ao invés de segurar a água lá, a água não tem por onde passar. Se você for ali, na entrada, bem na entrada, não tem aqueles prédios aqui. Daqui dá para você ver os prédios. Não tem. Lá acumulava água e estão aterrando. Estão aterrando o local e não vai ter por onde a água passar. A coisa aqui está brava, viu? Vamos lá. Coragem tem, mas o medo me atrapalha. Olha, aliado, esse problema da chuva tem surgido aqui. Esses caramujos, ó. Veja só. Aqui nesse local são muitos. E os moradores denunciam esse problema porque já vem provocando doença, é isso? Provocando doença. Inclusive, mesmo chegou ontem aqui um amigo da gente. A gente percebeu ele ficando magro. Ele disse que é provocado por isso. Uma verme que está nele. Provocado por esse caramujo. E vai... Muitos aqui? Muitos. Neste estante tinha dois aqui dentro de casa. Olha só. Olha quantos aqui. Olha, em todos os lugares aqui, gente. É um absurdo. Atenção, Secretaria Municipal da Saúde. Dá uma passada aqui para estudar o problema e verificar se é isso mesmo. Olha aí. Caramujo por todos os quintos. Está aí, portanto, a situação Jardim Universitário São Cristóvão. Localidade conhecida como Barreiro. Mas nunca foi tão Barreiro como agora. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe.